E aí, gente linda do canal, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui pra destruir a infância, a adolescência de vocês, a gente tá aqui pra isso, tá? Eu acho que todo mundo aqui acompanhava as séries da Nickelodeon, do Disney Channel, Hannah Montana, Drake e Josh, mais o quê? As visões da Raven, Zack e Cody, inclusive já trouxe um vídeo aqui sobre as visões da Raven. E hoje eu vou contar pra vocês a verdade bizarra e macabra sobre os bastidores da série Drake e Josh. O que que acontecia ali? Porque a verdade é que nem amigo eles eram. Pois é, chocado está? Pois é, você não sabe o que vai acontecer pra frente aí quando eu contar a história toda pra vocês, que é daqui pra ladeira abaixo. Mas antes, vou pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo, pra ajudar o YouTube a entregar mais vídeos, tá? Deixa bastante like, comenta qualquer coisa aqui, qual a sua série favorita, se já gosta de Hannah Montana, gosta... Qual era a sua série favorita na infância e adolescência? Comenta aqui pra mim e se inscreve também, né? Aproveita que tá aqui, porque hoje estamos aonde? Estamos em Weave! Eu vou expor ela, o quadro onde trago tretas e casos reais de youtubers gringos, pessoas famosas, celebridades do geral. E hoje vamos falar sobre a série Drake e Josh, que é uma série aí amaldiçoada. Por que será? Vou contar pra vocês. Jean, estou perdido, não sei o que que é a série Drake e Josh, nunca assisti. Vou fazer um recapitulamento rápido aqui pra você saber. Do que que se trata a série Drake e Josh? Eram dois melhores amigos, sabe aqueles amigos separáveis, carne e alma, gêmea? Pois é, era Drake e Josh. O pai de um casou com a mãe do outro e aí eles eram meio que meio irmãos ali. Acho que pode ser categorizado como meio irmão, né? Tipo, eles moravam ali juntos e a vida nada mais era, a vida na série, né? Nada mais era do que eles ali interagindo com outras pessoas no colégio, se metendo em algumas enrascadas e um ajudando o outro. Esta era a série Drake e Josh. E os atores, a galera achava que eram mil amores, que os bastidores eram incríveis, mas não. Ok, Jean, eu entendi a série, mas como que surgiu a série Drake e Josh? A série Drake e Josh, ela surgiu proveniente de outra série chamada The Amanda Show. Que era uma série protagonizada pela Amanda Bynes lá na Nickelodeon, aos sábados à noite. Era de enorme sucesso essa série. Inclusive, já trouxe um Eve também contando a história de Amanda Bynes. Você pode assistir clicando aqui no card. Mas eles começaram lá. Eles eram personagens, o Drake e Josh eram dois personagens dessa série, The Amanda Show. E os produtores começaram a ver a participação deles ali na série, né? Com personagens que apareciam uma vez ou outra ali. Olhou e falou, hum, esses meninos aqui, eles têm potencial. Vejam o potencial de uma série pra eles. Que na época, já existia a série Kena e Kel. Que era uma série bem famosa também. Que usava essa comédia chamada Buddy Comedy. Que é essa comédia onde tem dois melhores amigos. Anos 90, começo dos anos 2000. Era bem comum esse tipo de série. Que era uma série onde tinha, tipo, o Pateta, o... Como é que era aquele outro filme que tinha? Debbie Lloyd, sabe? Esses filmes que tem duas pessoas com personalidades diferentes. Que se complementam de uma maneira engraçada. Amiguinhos, outro também que usava de Buddy Comedy. As Branquelas. Que eram aqueles dois policiais, meio enrolados. Pois é, Buddy Comedy era muito comum. E como o pessoal da Nickelodeon tava afim de fazer uma outra série nesse estilo. Parecida com Kena e Kel. Olharam ali Drake e Josh e falaram, hum, eles tão fazendo participação nessa série. Mas eles podem ter uma série própria. E deram a série Drake e Josh, então, aí pros atores. E foi assim que começou a carreira desses dois atores. E como a gente aqui nesse canal gosta de esmiuçar tretas. Já vamos explicar que logo no início da série já existia uma... Uma rusgas. Uma pequena rusgas aí entre os dois. Por quê? O Drake, ele já tinha participado outras vezes da série The Amanda Show. Até que o Josh, ele foi colocado como participação. E o Drake já não tinha gostado muito. Olhou e falou assim, hum... Eu era o único homem que participava dessa série. Que tinha destaque. Tá acontecendo que colocaram outro cara aqui. Então os atores, eles já não se bateram logo de início. É, porque assim, foi ruim pra ele. Porque ele foi perdendo o destaque na Amanda Show. Mas ao mesmo tempo ele ganhou uma série deles, né? Então foi bom no final de tudo. Foi bom, mas adolescentes em Hollywood também são movidos pelo ego, né? Então tinha aquela coisa ali, será que vai roubar meu espaço? Outro cara querendo crescer aqui em Hollywood, enfim. Então a relação dele já não começou das melhores. Vamos falar um pouquinho sobre os atores individualmente, tá? O Josh Peck, ele foi criado por uma mãe solo. E ele nunca conheceu o pai dele. E ele sempre teve interessado ali em ser humorista. Em fazer stand-up comedy. Ele fazia e trabalhava como ator desde os 9 anos de idade. Ou seja, desde muito novinho, quando ele conseguiu aí essa oportunidade pra entrar na série Drake e Josh. Quando ele conseguiu essa ponta na série The Amanda Show. Só pra vocês entenderem, gente. O nome deles é o mesmo nome dos personagens. Porque na realidade, os nomes eram tudo igual. The Amanda Show, era Amanda Byne. Eles colocavam meio que o nome dos atores ali nas séries. E era isso, e beijo, e é isso. A própria Miley Cyrus. A própria Miley Cyrus também se chamava Miley na série. E na vida real também era Miley. Mas enfim, só pra vocês entenderem. Pra não parecer que eu tô falando do personagem, porque é os atores agora. É, o que mudou o sobrenome. Exato. Só que o que que acontece? O Josh tava tentando aí a vida como ator. Só que ele era uma criança um pouco fora dos padrões. Ele era uma criança mais gordinha. Então ele sempre conseguia testes em papéis de humor. Aquela coisa do alívio cômico. Ai, o gordinho, piada de comida. Anos 90, início dos anos 2000, gente. Esse era um humor muito comum, tá? Pegar ali na aparência física das pessoas e ficar tirando sarro disso. Então você imagina você crescer como um personagem na televisão. Sendo zoado na televisão. Sendo que às vezes isso era uma questão até na sua vida pessoal. Que era o caso que acontecia com o Josh. E quando a gente pensa em filmes e séries dos anos 90. Por exemplo, Meninas Malvadas. Ou qualquer série adolescente. Sempre tem aquele grupinho dos populares. E tem o grupinho dos excluídos. E quem sempre tá no grupinho dos excluídos? A galera gordinha. A galera do grupo de artes. A galera o quê? A alternativa. É sempre a galera excluída nos filmes. Então o Josh, ele sempre se identificou mais com esse grupo. Apesar dele sempre querer estar no grupo dos mais populares. Isso é uma coisa que ele fala depois que ele cresce. Aí ele comenta que era uma coisa que incomodava ele. Essas zoeiras até na série. E é engraçado a gente pensar isso. Porque tinha muita piada falando sobre a aparência dele. Quando a gente era mais novo a gente falava. Ah, que divertido e tal. Só que era uma coisa que de fato incomodava ele como pessoa. Então é muito doido, né? A gente às vezes vê uma obra. E não sabe que o ator está incomodado com a própria obra. Mas ele viu ali uma oportunidade. Coitado, queria trabalhar, né? Mas enfim, essa é a história do Josh como pessoa. Além da série Drake e Josh. Agora eu vou falar rapidamente sobre quem era o Drake na vida real. O Drake na vida real era muito parecido com o personagem Drake da série também. O Drake era bem garanhão. Tinha vários amigos. Era bem popular. Gostava de tocar instrumentos. Ele era músico também na vida real. Gostava de cantar aí. Fazer as músicas dele. Então os personagens, eles eram muito similares com eles na vida real também. O que deixava tudo ainda mais confuso. Porque pensa você ser um adolescente. Ser uma criança barra adolescente. Atuando numa série que tem o seu nome. E que ao mesmo tempo o seu personagem é muito parecido com quem você é. Não tem como não bugar a cabeça de uma pessoa nova. Como eu falei pra vocês. Já de início, quando eles começaram a fazer as participações no The Amanda Show. Eles não bateram muito, né? Então a amizade deles não fluiu. Então já tinha um clima meio estranho ali. Quando de fato a série Drake e Josh começou com os dois atuando. Mas eles tentaram se aproximar pessoalmente. Pra as coisas ficarem melhor em cena e tudo mais. Então eles meio que deram quase que uma forçada de amizade na vida real. Pra tentar fazer aquilo fluir na televisão, né? Fluia super. Porque até hoje eu acreditava que eles eram melhores amigos. Mas não eram. E a série começou a acontecer. E temporada após temporada. A série era um enorme sucesso. A série, gente. Como qualquer série americana. Ela se faltava naquelas piadinhas. Aí tinha aqueles risos. Tipo, da audiência rindo quando tinha alguma piada. Aquela típica série teen. Que a gente sabe, que a gente já conhece. Ih, olha só essa cama. Peraí, peraí. Não, não, não. Não, 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 não. Não! No início da série, nas primeiras temporadas. Era muito comum, como eu falei pra vocês. O Josh, ele ser o centro das piadas. Colocavam ele sempre como o gordinho engraçado. Então, ele era a pessoa que tava ali no centro. Ah, olha como ele come muito. Essas piadas que fazem um sucesso nos anos 90. Que a gente olha hoje em dia e fala. Meu Deus, como é que isso conseguia funcionar? Mas, pois é. E o Drake, por outro lado, era usado como esse cara meio bad guy. Assim, meio malvadão, meio irônico. Então, essa era a dinâmica aí da série. As temporadas foram passando, como eu falei pra vocês. E a galera continuava amando os dois ali em cena. Achavam incrível. Só que o Josh, ele começou a crescer como personagem. Primeiro, porque o próprio ator, lá pelas últimas temporadas, começou a perder peso. Então, os roteiristas não conseguiam mais fazer as piadas, entre aspas, fáceis, né? Que eles achavam fácil ali. Em relação à aparência física dele. Menosprezão do próprio ator, querendo ou não. Então, eles tinham que inventar novas piadas. Porque o Josh estava emagrecendo. Então, eles começaram a colocar o Josh ali como uma espécie de irmão amoroso. Que ajudava o Drake nas suas conquistas. E ajudava o Drake a ser uma pessoa melhor. Era quase como se o Drake fosse o protagonista. E o Josh fosse uma co-estrela ali. Apesar do nome do programa ser Drake Josh. O Drake, ele tinha muito mais destaque que o Josh. Apesar de que eu sempre achei o Josh muito mais divertido. Porque o Josh realmente era muito mais engraçado. Ele falava coisas muito mais legais, na minha opinião. Mas aí, vai de cada um. E enquanto eles iam fazendo nome aí na indústria e crescendo. Eles davam várias entrevistas. Naquela época, eles falavam que eles eram amigos e tudo mais. Ai, não. Somos amigos, mas somos adolescentes normais. Eles falavam que apesar de serem muito famosos. De serem muito conhecidos. Eles tinham uma vida normal. Estudavam, faziam de tudo. E todo mundo achava que realmente as coisas eram como apareciam na série. Que estava todo mundo bem. Que tudo estava incrivelmente lindo. E que eles eram atores ali que era dali pro sucesso futuro, né? Como muita gente, a gente viu aí as estrelas da Disney. Que depois começaram a dar uma enlouquecida. E com eles também não foi muito diferente. Também vai colocar um monte de adolescente e criança pra trabalhar cedo. É isso que dá, ó. Não tem estrutura psicológica. O povo depois cresce e enlouquece. Enfim. As temporadas passando. A série, apesar de ser um grande sucesso. Já estava começando a perder um pouco da relevância. A Nickelodeon resolveu encerrar a série Drake e Josh. E o Josh, ele não queria que a carreira dele acabasse nessa série. Ele queria fazer outras coisas. Ele queria que as pessoas tirassem esse foco de que ele era só o Josh. Sabe aquele ator que tem medo de ser colocado só como personagem só. E ser lembrado só como aquele personagem? O Josh, ele não queria isso. É, inclusive até a Diana Ortega deu uma entrevista falando isso. Que ela não queria ser lembrada só pela Vandinha. Exatamente. E não tem nada de mais. Porque se você quer se manter na indústria, você quer ter vários personagens relevantes. E não só um personagem que lembre em você a carreira inteira. E o Josh disse, inclusive, que uma das coisas que inspirou ele a perder peso. E a tentar se encaixar nos padrões de Hollywood. Era porque ele queria manter uma carreira estável. E queria crescer na indústria. E a gente sabe, meus amores. Até hoje em dia a indústria é bem preconceituosa. Você imagina começo dos anos 2000 e final dos anos 90. Era extremamente. Se você não fosse o padrão, você não era chamado pra fazer as coisas. Ou você era sempre o personagem o quê? O gordinho engraçado. Ou o gay engraçado. Você nunca era o personagem ali regular. Inclusive, ele deu uma entrevista falando um pouco sobre essa mudança corporal que ele teve. E como isso impactou também na vida dele pessoal. E de repente, eu estou, tipo... Agora, eu estou olhando como um garoto normal. E um garoto normal. E eu estou, tipo... Oh, eles fazem drogas. E isso é normal. E eles vão para as partidas. E eles vão para os clubes. Pois é, meus amores. Os problemas começam aqui. Quando o Josh começou a beber e usar coisas ilícitas. Ele estava, numa época, bem viciado. Naquele finalzinho ali da época de Drake e Josh. E também nessa nova... Nessa nova busca aí de outros papéis em Hollywood. Ele não estava bem, tá? Estava usando bastante coisa. Isso o Josh, tá? Que muita gente acha que o doido é o Drake. Mas o Josh também estava bem perdido nessa época. Só que, apesar de nos bastidores, né? Isso está acontecendo na vida dele. E a galera achar que eles eram atores ali bombando. Tinha muita coisa acontecendo pessoalmente na vida deles. Mas os prêmios não paravam de surgir. Olhando aqui para a lista do Kids' Choice Awards da época. A gente consegue ver que o Drake Bell. O Drake, ele ganhou vários prêmios. Ele ganhou 2006 como ator favorito de TV. 2007 como ator favorito de TV. 2007 como melhor ator de TV. 2008 como ator favorito de TV. Ou seja, de 2006 a 2008, ele ganhou todos os prêmios. O Drake. E aí, vocês acham que o Josh gostou? A série era Drake e Josh. Por que o Drake ganha todos os prêmios e o Josh não ganha prêmio? O que está acontecendo? E foi o que eu disse para vocês. Era muito claro e cada vez mais nítido de que durante quando a série existiu. E quando a série aconteceu. E até depois. A galera enxergava o Drake como a estrela. E o Josh como a estrela. Uma participação ali. Então, como o Josh estava cansado de ser o saco de pancada ali numa série, né? Queria ter destaque. Queria conseguir outros papéis. Assim que a série terminou, o Josh foi atrás de ir. Atrás de outros papéis e outras oportunidades ali na indústria. E foi o que ele fez. Ele entrou no caminho de dublagem. E ele, inclusive, dublou o Ed na série A Era do Gelo. Quem dubla é o Josh, gente. Quem dubla é o Ed. Sabe aquele ratinho peludo da Era do Gelo? Pois é. É o Josh. Ele também foi estrela do filme The Workness. Que foi estreado aí pelo Sundance Film Festival. E foi super aclamado pela crítica na época. Então, o Josh estava conseguindo seguir bons passos aí na indústria. E assim, gente. O Josh foi emendando um papel atrás do outro. Em dublagem, em várias coisas. Ele estava conseguindo fazer o nome dele ali acontecer. Ele, inclusive, conseguiu um papel na televisão também. No seriado da Fox chamado Grandfathered. Em que ele era a estrela ao lado do John Stamos. E não foi só na televisão e no cinema que ele bombou, não, meus amores. Ele também virou uma estrela viral no aplicativo Vine. Que era como se fosse um TikTok. Só que com vídeos mais curtos ainda, sabe? É o antigo TikTok, né? É basicamente o antigo TikTok. Ele, inclusive, gravou com pessoas como o David Dobrik. Os irmãos Logan e Jake Paul. O Vlog Squad. Ele se tornou um influenciador, gente. Josh se tornou aí um influenciador da internet. Lá nos tempos primórdios. E até aqui no YouTube, tá? Também virou uma estrela. Um YouTuber de sucesso com milhões de inscritos. E aí você pensa. Tá, Jean. Tudo isso acontecendo na carreira do Josh e o Drake. O que aconteceu? Na verdade, gente. O Drake, ele sempre achou que ele e o Josh iam seguir carreira ali meio que juntos. Porque pra ele, o Drake e o Josh estavam funcionando super. Tinha feito a carreira dele. Tinha feito ele ganhar milhões de prêmios. Então, ele não entendia por que que o Josh tava querendo se afastar de tudo isso. Só que é óbvio, né? Pro Drake tava ótimo. Ganhando todos os prêmios. Aparecendo tudo quanto é coisa. Pro Josh que o negócio tava meio difícil. Então, é óbvio que o Josh, ele queria alçar novos voos. Conseguir outras coisas. Mas o Drake, ele queria ter continuado lá em Drake e Josh. Foi uma coisa ali meio guardada. Uma mágoazinha que ele ficou do Josh ali de... Ué, por que que a gente não continuou fazendo as coisas juntos? Tava dando certo. Mas como eu disse, tava dando certo só pra ele, né? Mas enfim. Enquanto o Josh fazia todas essas coisas. O Drake, ele continuou na Nickelodeon por mais um tempo, tá? Ele continuou fazendo algumas outras coisas ali. Mas tudo que ele fazia sozinho era meio que um flop, galera. Não, ninguém gostava muito, não. O Drake chegou a fazer uma refilmagem de um filme que todo mundo categorizou como horrível. Chamado College. A galera achou esse filme trash, super chato. Ninguém curtiu muito. E também fez o filme Super Hero Movie. Que também foi pessimamente muito mal falado pela mídia. E depois disso, nas próximas décadas aí, ele fez alguns papéis em séries e filmes. Que com certeza você não ouviu falar. Porque eram coisas assim, extremamente desconhecidas. Então, o que que a gente pode ver aqui? Que Drake entrou em decadência, né? Isso profissionalmente falando. Enquanto o Josh tava conseguindo fazer as coisas acontecerem ali por vários meios. Em paralelo, o Drake, ele também tinha uma carreira musical. Que também não tava dando muito certo. A Disney parece que sabia fazer muito bem a carreira dos atores deslanchar. Mas a Nickelodeon já não conseguia fazer muito bem a carreira dos atores como cantores deslanchar, não. Que quem era ator e virava cantor, era mais difícil da Nickelodeon. O Drake, ele não tinha nenhum disco de ouro e nem de platina. Apesar de ter lançado várias músicas e vários álbuns aí. Só que uma coisa engraçada e curiosa é que em países como o México, por exemplo. O Drake, ele foi um enorme sucesso. É porque, na verdade, essas músicas, elas não bombaram nos Estados Unidos. Mas no México, bombou num nível que ele lotava estádio. As músicas dele foram parar no top musical lá do México. Uma loucura. Tanto é que ele até aprendeu a falar em espanhol. E ele vivia fazendo eventos por lá, aparições, enfim, participações em programas mexicanos. Porque ele era realmente uma tendência no México. E ele tava tão bombado no México que, inclusive, ele começou até a falar em espanhol nas redes sociais dele. Porque era um negócio, assim... Realmente, a fanbase dele era enorme do México. Virou o Key Alves, né? Que fala em português, espanhol e inglês na rede social. Exatamente, é isso. O fato é que, então, parecia que os dois estavam dando certo ali, cada um à sua maneira, né? O Josh com os objetivos profissionais aí, filmes e séries que ele tava fazendo. O Drake ali, fazendo bastante sucesso no México. Fazendo umas pontinhas ali nos filmes de uma série e tal. Mas parecia que as coisas pro Drake estavam um pouco mais complicadas. É, e o Josh teve um tempo maior pra se preparar, porque ele já sabia disso. O Drake foi meio que pego de surpresa e teve que se virar ali. Pois é. Até que a vida do Drake começa a ficar mais difícil em 2014. Quando ele decretou falência ali, chegou na falência, né? Com dívidas de mais de 500 mil dólares. Meio milhão de dólares. E em 2016, ele foi preso também por dirigir embriagado, por dirigir meio loucaço lá. Ele ficou um dia na cadeia e quatro anos na condicional. É, gente, a coisa está ficando feia para nosso queridinho Drake. E se as coisas estavam complicadas, a galera via um monte de coisa acontecendo na vida do Drake. E mandava mensagem pro Josh, falando assim. Josh, e aí? Cadê o apoio de amigo? Cadê essa amizade? Cadê? Porque o povo acreditava que os dois eram amigos. Até porque eles meio que fizeram a gente acreditar nisso com a série e com as entrevistas que eles davam ali na época. Ih, quantidade de influenciador que quando o outro é cancelado, finge que nunca viu na vida. Ih, acontece muito, tá, gente? O povo promete amizade, amores eternos. Aí vem o cancelamento e o povo sai correndo. É bem assim. É melhor amigo e foi cancelado? Ah, não. Estou falando com ela no privado. Uhum. É. Parece que essa amizade aí que o povo estava tentando dar uma forçada. Falando, Josh, cadê o Drake? Ajuda o Drake. Foi piorando também porque o Josh, ele casou. E ele não convidou o Drake pro casamento dele. E aí tu vê que, né, gente, não era amigo, né? Que a pessoa não chama pra um momento importante desse. A amizade não existe ali. Quando você não é convidado para o casamento, a mensagem é clara. As verdadeiras cores vieram à tona hoje. A mensagem é alta e clara. As gravatas foram cortadas. Eu vou sentir sua falta, irmão. O Drake não gostou de não ter sido chamado pra casamento do Josh, não. Ficou bolado. Ele fez um drama ali, né? Fez um drama no Twitter e a galera começou. Meu Deus, eu amava essa amizade e tal. Só que essa amizade nunca existiu, né, gente? Como a gente pode perceber aqui, eles nunca foram amigos. Desde o início. E eu acho que o Drake quis se passar de coitado também. É, ele quis dar uma chorada ali nas redes sociais. E fora, é que também, gente, assim... Ai, um convidado a mais. Que diferença vai fazer? É, mas é que se eles fossem amigos mesmo, tinha que ter convidado. Mas, às vezes, o Drake achava que era amigo, mas o Josh não era. Enfim, gente, não sei. No verão de 2017, o Josh, ele se casou com a então namorada dele, Paige O'Brien. E como eu falei pra vocês, né, o Drake, ele não foi convidado. E, obviamente, isso virou um bafafá na internet. A galera não parava de falar sobre isso no Twitter. E vocês sabem que o povo é nostálgico, gente. A gente ficava lembrando dele jogando ping-pong lá na série Drake e Josh. Dele se abraçando e tal. E agora um não tava no casamento do outro. Meu Deus, o que está acontecendo? É tudo uma mentira, é tudo uma farsa. Na nossa cabeça, gente, a gente achava que o Drake, ele ia ser padrinho de casamento do Josh. Sabe? É o tipo de coisa que a gente cria na nossa cabeça. A fanfic que a gente cria. Mas aí também é culpa de quem... É culpa nossa também, né? Exatamente. Mas, pelo visto, não parece nem que o Drake só não tinha sido convidado, como ele nem sabia do casamento. E aí, todo mundo já tinha entendido que não tinha amizade nenhuma. Que a relação tinha sido cortada. É isso, o Drake e o Josh nunca existiram. Nunca mais vão acontecer. Vida que segue, né? Cada um tá seguindo o seu caminho. Até que Drake e Josh postam um vídeo juntos no YouTube, no canal do Josh. Ué, meu Deus do céu. Vocês não eram mais amigos? Aí um convidou agora, vocês tão gravando o vídeo juntos? O que que tá acontecendo? Então, como se nada tivesse acontecido. Depois desses anos aí de afastamento, onde cada um fazendo seus projetos paralelos. Um não convidando o outro pro casamento. Um se envolvendo em um monte de polêmica, sendo preso. E eles afastados, eles voltam com esse vídeo, tipo... Aí, galera, tamo produzindo juntos de novo. Uhul, vem coisa por aí. E a internet ficou, ué, explica o drama do casamento. E eles só produzindo juntos, meio que sem explicar nada pra galera. Mas tava óbvio. Viram que ia dar engajamento, produziram juntos, ganharam as views lá e pronto, gente. Até porque, provavelmente, eles iam ganhar um dinheiro aí no que tivesse por vir. Em 2018 e 2019, eles fizeram inúmeros conteúdos juntos aí nas redes sociais, no YouTube. Eles começaram a produzir muita coisa junto. E muita coisa que eles faziam juntos tava dando muito view, tá? A galera tava gostando de reassistir Drake e Josh de novo. E aí que parecia que o sonho de todas as pessoas que gostam de uma nostalgia ia acontecer. Em 2019, o Josh teve a ideia de fazer um reboot da série Drake e Josh. Só que agora a série se chamaria Josh e Drake. Achei um meio um shade, tipo... Vou colocar meu nome na frente aqui. Mas tinha um sentido ali na ideia da história. O Josh meio que apresentou ali o roteiro da série Josh e Drake pro Drake. E aí, a partir daí, as coisas começaram a ficar estranhas de novo entre eles. Por quê? A ideia da série, gente, era basicamente fazer o Drake ser um ex-músico falido. O que parecia praticamente um shade pra carreira do Drake. Enquanto o Josh, ele ia ser um agente imobiliário de sucesso, o personagem. Então, era como se a vida dele estivesse virado, né? Na época da série, o Josh era o zoado e o Drake era o popular. E agora, como se no futuro, o Josh tivesse ficado o popular e bem de vida. E o Drake tivesse meio que dado errado. Entre muitas aspas, né? E na série, o Drake era meio burro também. Ele não era conhecido pela sua inteligência. Exatamente. Então, meio que era uma coisa que ia fazer sentido ali no storytelling. Apesar de que eu achei também que foi meio que um shade ali do Josh no roteiro. Mas, enfim. Eles basicamente fizeram meio que uma paródia da vida real do Drake ali. E só pra vocês terem uma ideia da linha de entrada ali do início do primeiro episódio. Tinha uma frase que o Drake falava muito na época de Drake e Josh. Que era, hug me... Acho que era, hug me brother. Que era uma coisa que ele falava bastante na série. Hug me brother! E aí, meio que a frase dele nessa série, a paralela ia ser, hug yourself, hug your head. Tipo, se abrace cabeça de merra. Tipo... Sei lá, um negócio meio maluco, gente. É meio que adaptar a série pra uma coisa mais adulta. Sei lá. E aí, outra coisa bizarra que eles iam colocar aí na série do Drake e Josh. Aliás, na série Josh e Drake, né? Nessa outra versão. Era o Drake tá fazendo um show no México. Onde é a maior audiência dele na vida real, né? Mas aí ia ser na história da série. Ele ia tá meio que numa quinceneira lá no México, né? Fazendo um show. E meio que ia tá num cart... Fazendo um show pra filha do chefe de um cartel de droga. E aí, meio que ia começar um tiroteio. Tipo, olha a loucura. Meio que a série ia colocar um monte de estereótipo que os americanos já têm sobre a comunidade mexicana. Ia meio que zoar a própria fã base do Drake. Ao mesmo tempo que ia tá zoando o próprio Drake com a carreira musical dele. Basicamente, esse roteiro era uma grande humilhação pro Drake. Tipo assim... Me pareceu muito como o Josh meio que querendo se vingar mesmo. Obviamente, o Drake, ele não quis fazer esse projeto com esse roteiro meio bizarro. E ele quis se meter ali e fazer adaptações significativas no roteiro pra eles poderem seguir com aquilo. Mas o Josh, ele não queria deixar o Drake fazer as mudanças, não. Até porque a ideia desse reboot era dele. Ele queria fazer as coisas do jeito dele. Então ele falou, peraí. Não, esse reboot é meu. Quero fazer aqui na construção que eu quero. Você não vai se meter no meu reboot, não. Só que logo depois disso, enquanto eles estavam conversando sobre essa volta, sobre esse reboot, sobre as coisas do roteiro e tudo mais, tudo que tava acontecendo, o Drake se envolveu mais uma vez com questões legais aí que iam trazer bastante problema pra ele. É que se eu fosse o Josh, eu teria feito sem o Drake, com alguém com o mesmo nome do personagem, só que com a peruca muito avacalhada. Tipo uma outra versão. É, só pra fazer o negócio, né? Enfim. Agora parecia que realmente ia ser o início do... O início não, que já tinha acontecido o início, né? Parecia que ia ser o fim do fim do Drake Bell. Em 2020, o Drake, ele foi exposto por uma ex-namorada dele, a Melissa Lingerfeldt, essa que tá aparecendo na foto. Ela fez um vídeo no TikTok que teve, inclusive, mais de um milhão de curtidas, onde ela falava sobre o quanto o Drake era abusivo e o quanto o relacionamento deles era tóxico. Obviamente, o Drake, ele negou todas as acusações, inclusive a parte sobre a g*** física, mas ele admitiu que ele pode ter, sim, sido um pouco abusivo na forma de falar com a namorada, que ele sente que ele pode ter errado em algumas coisas, mas que não teve nada físico. O que, de qualquer jeito, não tira, né? O problema da relação aí, porque não está só na questão física, né? Mas, enfim. Essa história levou a uma série de outras acusações que outras pessoas fizeram contra o Drake e acusações essas que chegaram até o tribunal. E essas acusações, gente, são acusações muito mais sérias e eu vou explicando aqui pra vocês. O Drake, ele acabou se declarando culpado aí, via Zoom, né? Porque era época de pandemia. pela acusação de tentativa de colocar menor de idade em perigo. Ele se declarou culpado disso, tá? Então, era uma coisa que tinham provas ali e ele meio que falou, é verdade, foi isso mesmo. E, além disso, ele foi acusado de uma coisa muito pior, incluindo de mandar fotos mais 18 pra pessoas que não tinham idade pra receber esse tipo de foto, se é que vocês estão me entendendo. Mas ele admitiu que tinha só mandado algumas mensagens porque ele não sabia que a pessoa, enfim, não tinha a idade correspondente, né? Que, aparentemente, a pessoa tinha mentido a idade pra ele e isso foi o argumento que ele usou. A situação, gente, é realmente assustadora. Eu tô falando de uma maneira mais polida aqui, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. E só pra vocês entenderem, gente, ele fez um acordo se declarando culpado porque as investigações estavam acontecendo e podiam descobrir coisas ali. E ele falou, não, vamos resolver isso aqui, vamos me declarar culpado pra tentar minimizar ali os possíveis danos, o que faz a gente pensar que realmente existiu uma culpa ali, né? Porque ele se declarou culpado e as coisas iam seguir, né? As investigações iam seguir se ele não se declarasse culpado. Obviamente, a reputação dele aí ficou suja, inclusive ele foi condenado, tá? A várias dessas questões aí, ele chegou a ser preso, enfim. E isso queimou ele ainda mais na indústria e em qualquer coisa que ele pudesse voltar a fazer aí profissionalmente. Agora, a relação deles aí conturbada, né? Agora a pergunta que a galera quer saber, afinal, eles foram ou não foram amigos? Josh Peck recentemente fez declarações aí deixando muito claro a relação que não existia entre ele e o Drake. Além disso aí, o Drake chegou a dizer que eles se falaram sim na época que o Josh estava pra se casar e tudo mais, mas que enfim, eram águas passadas. E como é que tá a vida do Drake agora depois de todos esses escândalos aí, desse negócio da prisão e tal? O que que aconteceu? Recentemente, ele começou um podcast chamado Drake & Janet, que inclusive o logo é bem parecido com a série Drake & Josh. Não tem direito autoral essas coisas? Eu acho que tem, né? Mas aí o povo participou, né? E pega pra poder trazer nostalgia pras pessoas, sei lá. O Drake, inclusive, em todas as declarações que ele dá, ele fala coisas bastante positivas sobre o Josh. Ele só elogia aí o Josh. E ele sempre fala que tudo que ele queria é que eles voltassem a ser amigos de novo e que essa proximidade voltasse a acontecer. É que na verdade, gente, o maior sucesso da carreira do Drake foi realmente a série Drake & Josh, o que não aconteceu com o Josh. O Josh, ele acabou tendo muitos outros feitos na carreira dele, fazendo muitas outras coisas com a carreira dele. Então, meio que ele não precisa mais muito de Drake & Josh na vida dele, enquanto o Drake meio que talvez precise. A verdade é que o Drake, nesse tempo, ele destruiu bastante a reputação dele envolvido em todas as polêmicas e todas as questões de abuso de substâncias. Então, muitas coisas aconteceram. Porque, como eu falei pra vocês, o Josh também foi envolvido nessas questões de substâncias, mas ele conseguiu ficar limpo. Ele conseguiu sair disso lá no comecinho da carreira, enquanto o Drake foi meio que ladeira abaixo. E a verdade é que, pra recuperar a boa imagem, se juntar com o Josh realmente seria uma coisa boa pro Drake. Mas talvez... não tanto pra imagem do Josh. A verdade é que é bem evidente que o Josh não quer mais nenhuma grande proximidade com o Drake. Ele trata ali com bastante respeito, mas não parece querer se aprofundar muito profissionalmente ali. Até porque ele já deixou bem claro que ele não tem interesse e intuito nenhum de ser um personagem secundário aí de alguma coisa pra fazer Drake e Josh voltar a acontecer. Eu acho também que ele viu que a carreira do Drake ficou queimada, ele quis se afastar. E tem também a questão que, por mais que seja um personagem, ele sofrendo bullying do Drake durante muito tempo, ele pode ter levado isso pro coração. Até porque a gente já sofreu bullying, a gente sabe, a gente não quer ficar perdoando a pessoa. A gente quer mais é que ela se foda. É, realmente, né? Porque é complicado, gente. E é muito difícil porque eles eram muito novos, misturar realidade com ficção. É uma coisa complicada. E é muito louco porque tem um episódio chamado Josh is Done que eles têm uma briga que a gente não imaginou que era uma briga que ia acontecer anos depois. Uma cena icônica. Eu vou botar aí pra vocês assistirem. É a vida imitando a arte, né? Pois é, gente. É a vida imitando a arte. Ou talvez até os diretores perceberam isso e já falaram Hum, dá pra colocar aqui porque vai ter uma verdade nessa cena. Pois é, e no final das contas teve, né, gente? Teve, mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês sabiam desse bafafá todo da série Drake e Josh? Sabiam sobre essa maldição da série Drake e Josh que conseguiu acabar com a carreira aí do Drake? E também até dar uma queimada na carreira do Josh que o Josh conseguiu sair ileso aí, mas teve bastante bafafá aí na mídia. Eu quero saber se vocês sabiam dessa história toda. Comenta aqui pra mim que eu quero saber a opinião de vocês. E me conta o que vocês fariam. Vocês acham que eles eram amigos? Vocês acham que eles eram amigos, mas o Josh meio que fingiu que eles não eram pra não se queimar aí nas coisas que o Drake tava fazendo na vida dele? Comenta aqui que eu quero saber. Resolvi trazer esse vídeo pra vocês eu trouxe o caso aqui das visões da Raven e vocês amaram. Então resolvi trazer esse vídeo. Se vocês quiserem eu posso trazer outros bastidores de outras séries aqui pra vocês porque tem bafafá que não acaba mais, tá gente? É isso. Espero que vocês tenham curtido. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau.